Falando de São João Batista, onde aconteceu ontem a cerimônia de abertura das comemorações dos 59 anos de emancipação política e administrativa daquele município, onde um grande público prestigiou este evento. Aí você acompanha as imagens, onde teve algumas apresentações. Foi realizado no Centro Cultural professora Maria Rosilene Duarte Clems e a noite foi repleta de muitas apresentações artísticas e culturais que fazem este resgate realmente da cultura do município batistense. E também teve a premiação do 19ª edição dos Jogos do Saber. Algumas autoridades participaram desta importante abertura que marca os 59 anos do município batistense. O prefeito Daniel Neto Cândido, que fez as honrarias da casa, recebeu alguns deputados também ali nesta abertura. E lembrando que no sábado acontece o desfile cívico a partir das 14h na região central da cidade. E logo depois, a partir das 18h, tem a tradicional Marcha para Jesus. A programação segue com muitos outros eventos e você acompanha toda a programação no site vipsocial.com.br.